e ganhou mustangão hahaha demorou um tiquinho mas estamos de volta e agora estou spawnado no meio do nada não tenho condições financeiras pobre é uma coisa triste abrir garagem eu não tenho nada por aqui eu perguntei esse mano aqui fala meu psíquico como é que você tá meu currido opa você tá de pé aí parceiro tô não nossa quer dar moral para mim não bonde rapaz você acredito que eu tô aqui de pé rapaz coisa tá séria para o meu lado é foda né zé tá ligado é 30 é a hora mandou a me deu a chave vou ver como é que o bichão como é que é o nome desse como é que é seu nome meu parceiro Luan é nóis Luan aqui é o soft tá vou chamar o de soft seu bicho é doido mesmo eu troquei meu nome de RG meu nome tá amigão adicto sabe só que eu pedi o pessoal para trocar meu RG aqui que porque eu tô adicto mais não entendeu agora eu sou lindo de Deus rapaz rodinha tá bonita hein caranguinho do cara tá andando 1.74 pressão e agora eu tô o que que você tinha falado que eu não escutei eu tinha falado cuidado aí senão ele é a bola que tá abaixo com o cara ai eu tolei ontem a empilhadeira você acredita mano ou chegou a galera do bonde aqui como é que é teu nome mano pode me chamar de Luan Luan né Luan brigadão por rolê aí mano ó você tá ligado que é só salvão né se precisar de qualquer coisa aqui eu vou passar meu número para tu vem cá se precisar de qualquer coisa você chama esse cara aqui ó que aquele é bom é aquele ali é polícia rapaz polícia da pior espécie daquele que lá vai de dinheiro e essas é mentira 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 não peraí como é que eu faço para passar mesmo aqui ó ó o que é o chegando o que é o tá chegando aí que é o zão tá vendo aí tá vendo começou humilde de fiesta tá dando de que agora ó de morro tá ligado tá vendo é eu quero ver meus parceiros é assim mesmo vai onde que nós vai é marca aí é aeroporto eu tô conseguindo marcar não acho que tem alguém com marcação ah peraí peraí foi mal aí que ó velho só vai ter que ser em dois cara por quê o avião é só dois pessoas ah é é mesmo vixi não dá para levar uns muamba não já levou um muamba fazer um dinheiro tá ligado que o papo escobar polícia né você tá ligado ah desculpa foi mal que o que tá do seu lado é polícia da fronteira é porque eu ia falar é porque eu ia falar assim porque o papo escobar ficou rico assim entendeu e morreu assim também morreu assim também todo mundo morre né fazer o que a vida a única certeza que a gente tem nessa vida caramba essa x tá andando hein tô doido hein o mano eu tô aqui dando rolê com vocês mas eu tenho que trabalhar mano você vai trabalhar cara eu tenho que agora calma é calma de lazer também tem que ter uma hora de lazer uma hora de dar um rolê né eita eita pode ir mesmo mas não encostei em lugar nenhum hein aham vai o cara eu queria te dizer agora eu vou ver se encostou tá ah pra mim também cara pra mim não encostou não depois pode olhar lá no meu olho lá deve ter dado uma raladinha ali ou outra é aqui mesmo tá no polimento no próximo entrado aí vai tá o carro aí nossa pera aí calmou aí calmou 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 que eu tô vendo uma pantera linda aqui cor de rosa eita não é pantera né cara e coisa linda velho que coisa linda vai levar um tiro que eu chamar esse carro de rosa aí tô brincando tô brincando nossa tá bonita bonito embora ó meu filho é eu mesmo aqui eu tô com os patrão que os polícia é esses mesmo é a branca e eu já deu a moral já falei que eu tô com um monte de polícia na hora já não espera aí pô hum 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 cadê pa onde vira esquerda aí esquerda a esquerda é esqueda pode dar um cavalo de pau pode pegou um cara ai ó ó ai ó ai amandos a ideia é Você pode ser amigo rico, você pode ser pobre virado no inferno. É o que roubou lá da fazenda, cara, aqueles aviões de... Sério? Cadê? Cadê? Tô vendo ainda não. Lá na frente, ó. Ixi, rapaz, é aqui esse colheitadeiro, hein? É o teco-teco, cara. É o teco-teco, Jesus. Mas tá bom, é aquele ali que o Papo Escobar começou a trabalhar, você tá ligado, hein? Eu falei, eu falei, o Papo Escobar... Shhh, quietinho. Aí, eu falei que foi desse aí que o Papo Escobar começou a trabalhar? Você sabe pular, tá isso aí? Eu, bora. Se qualquer coisa der ruim... Meu Deus. Você tem controle no bolso aí? Controle de quê? Controle no seu bolso aí. Controle, cara, controle. Deixa eu ver, eu tô... E aí, mano? Como é que acelera esse trem aqui? Aí. Bora. Se você estiver falando algo, eu não te escuto, cara. E agora? Agora eu te escuto. Meu Deus. Meu Deus. Aperta! O... O analógico abaixo aí. Isso, meu patrão! Ah, o cara sabe dirigir, né, meu parceiro? Filho ataca. Aí mesmo, foi mal aí. Cento e poucos. Vamos passar aonde? Vamos passar aonde? Fazer um rasante aonde? Meu Deus. Mano. Você que tá no toque, cara. É eu mesmo que tô no toque? Então tá. Fica comigo. Que doideira. Quanto que vale um guion desse? É... oitocentos e poucos mil. Oitocentos e poucos mil? Aham. Ah, então qualquer um pode comprar, então, esse aqui? Pode. Só tem que ter dinheiro pra caceta, né? Pode de quem, cara? Tem que ter carteira, habilitação, alguma coisinha? Não acho que não, cara. O que que eu tô sentindo nessa vibração? Que vibração? Não sei. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Calma que tá bom, calma que tá bom. Isso. Ó, 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 ó. Fragou. Jesus amado. Tá muito perto. Eu não quero morrer, não, tá? Eu sou muito novo pra morrer. Tá muito perto. Quanto de dinheiro você tem aí na mão? Não tem filho, cara. Quanto de dinheiro você tem na mão? Não tem nada. É porque tem que ter medo de perder dinheiro, né, mano? Não é só a vida, não. Entendeu? Ah, não perde mais, não? Ah, perde mais, não. Não tem como ficar com o dinheiro na mão, não. Ah, que bom. Olha que coisa linda, mano. Olha. Bastou, né, cara? Não sei de nada. Será que eu passo por baixo? Passo por baixo? Passo por baixo? Meu Deus! Você vai paraquedas? Eu não. Qualquer coisa eu pulo, você vai para baixo. Olha que felon. O cara já veio de paraquedas e já deixou falar. Mentira, cara. Não tem. Ah, você também veio despreparado. Então dá bom. Atenção. Atenção. Uno 96 pedindo pouso. Uno... Uno 96 pedindo pra pousar. Esse aqui é tranquilo de pousar, pô. Dá pra pousar até aqui. Não. O negócio de pousa aí, não. Oh, esse aqui pousa até no... Como é que chama? Na água. Na água, não. Tô falando. Esse aqui pousa até no... Na rua, rapa? Pousa mesmo. Ele já pousou, aí ele foi preso. Foi... Foi preso? Foi. Porque ele passou, ele foi da rua. A polícia chegou e prendeu ele. Vou guardar e de repente partir. Bora. Eu quero ver um dia de Trump de vocês. Vocês prendendo os outros. Eu não prendo ninguém, não, cara. Eu sou da parte. Aí não tem graça, não. Tem que falar o vagabundo. Dirijo, fazendo um favor que eu vou comer um macarrão. Vai, motorista. Pede com jeitinho. Eu falei, fazer um favor, amor. Eu quero ver o carro de cada um, pode? Pode. Carro? Alô, amor. É tu isso aqui? Teu? Uhum. Nossa. Gostou, cara? Nossa, lindo demais. Só que ele tá bugado. O que que tá bugado? Eu não vejo para-choque, não vejo parol, não vejo nada. Nossa, mãe. Agora eu tô vendo o bicho. É um bote. Dois. Trezentos e dois. É estranho, né? Quer pra tu? Vai. É fácil assim? É, eu tô te dando ele, cara. Caramba, bora aí, bora aí. Porque esse aqui tá apaixonado por essa máquina. Onde que eu assino? Fala pra mim. É só você falando aí, cara. Vai passar pra mim o carro. Vai lá que eu vou comprar o dock pra passar pro teu nome dele. Nó, mano. Vamos lá. Ganhou o Mustangão. Mandar de Mustang pra... Eu sou meio bração. Vambora, vai. Vamos lá, rapaz. Pô, Alfa, tô indo lá pro Detran, Alfa. Deixa eu te encontrar lá. Tá, o cara me vendeu... Me comprou aqui com Mustang. Rapaz, quando eu vi os meus parceiros ali, eu falei, rapaz, não bota o pé que o cara... O cara vai chamar pro Mustang tá aqui. É eu, pô? É, ué. Eu sou doido com isso aqui, ué. Nossa. Aqui é a nave, né? Quanto que vale uma bicha dessa aqui? Essa aqui eu montei do céu velho. Nossa. Aí sim. Tá originalzinho? Tá originalzinho? Tá originalzinho? Tá original. Tem que legalizar aí, gente. Nossa, toque. Tem que tomar cuidado pra não ser preso. Não, deixa comigo. Eu conheço os polícia aí, tá ligado? Eu conheço os polícia. Se eu parar aí eu prendo, hein? Prende porra nenhuma, tá doido? Busca você em sua casa. Tá longe agora, cara. Valeu, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. Vou cuidar com muito carinho, pode ter certeza. Valeu, meu querido. Cacete. Valeu. Valeu. Braia Tote. Charlagó de carrão. Bora dar um rolê, pô. Deixa eu guardar ele ali só pra confirmar, né? Bichão, é, bro? É, deixa eu guardar ele pra confirmar, não tem o nome. É, bora ali. Nossa senhora, olha a nave, mano. Pera aí. Olha o ronco do monstro. Rapaz, o homem já faz graça na frente do Detran. Meu irmão, se for pra viver perigosamente eu nem vivo. Pera aí. Cara, eu acho lindo o ronco desse cara aí. Tá doido, mano. Ó. Pera aí. Eu sou fã do, 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 do Mustang também, cara. Mano, é Mustang. Mano, é Mustang, é Mustang, né, mano? Não tem pra onde correr. Um Boyz 302, mano. Cê tá doido. Olha o ronco disso, mano. Entra aí, entra aí. Bora lá exibir pros amigos. Vamos lá mostrar pro caro agora. Bora. Cara. Como é que é teu nome, amiga? É, 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 é... Brian Tote, né? Brian Tote. É, eu vi ali. Brian Tote é nóis. Caramba. Mano. Olha. A nave. E já anda, hein? O original. Cara, eu já tive que dar um peão aqui, né? Pra dar um... Pra entender como é que a vida funciona aqui. Pra ficar topzinho. Nossa senhora. Vai botar um brau nesse trem aqui. Vai cuspir maribunda, rapaz. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Olha o outro ali, de palinho. Rebocando. Todo mundo. Rebocando os caras dele. O cara já tá com esse barulho ali de fora. É, olha lá. Opa! E aí, seus pobres. Rapaz, me respeita. Eu acho que tá na hora agora da gente ir ali dar uma mexidinha, né? Botar uma rola ali. Olha lá, o que é o sataneiro escarpo, cara, hein? Que carro? Esse aqui, ó. Ó, bonitão. Aham. É a Marajó, isso aí? É a Marajó. Caramba, velho. Marajó. Chatada pra ver a dela. Tá parecendo o Del Rey atrás. Tem som ainda, Marajó, hein? Ó, logo, velho. Tem som de uma praxe. Foi preso esses dias pelos homens. Os homens prendeu, foi? Prendeu sem habitação e sem documento dela. Nossa. Pesado, hein? Ih, chegou um camaro velho feio ali, ó. Ixi. Chegou o camaro. Não. Eu vou deixar. Pega a teto, mano. Pega a teto, pega a teto. Não vou mexer, não. Chegou. Chegou um camaro velho, olha lá. Chegou um camaro. Olha lá, chegou um camaro velho ali do lado, olha lá. Chegou um camaro velho. Eu quero. Não sabe, cara. É. Vai que o cara é brutão ali, você tá aí mexendo. O cara é doido, né? Perturbado? Vai, você não sabe? Uai, mas aí eu não quero saber, eu tô falando mal do carro dele, tô falando dele. Já viu que é ditado, cara. Fala mal do cara, mas não fala mal do carro dele, não. Eu tô ligado, né? Meu Mustang... Eu tenho que falar nisso. Deixa eu falar com vocês. Será que se eu pegar as peças do Civic que eu tenho e tacar ele ali no Mustang vai? Vai. Vai, normal. Ui. Tá bom. Eu tenho que levar os dois carros lá. Eu tenho que espanar o outro? Pera aí. Meu Honda tá lá no porto, mano. Vão lá comigo? Guarda ele aí, vão no meu carro. Ah, mano. Sério? Isso? Não. Eu vou atrás, eu vou atrás. Eu vou atrás. Depois eles buscam ele, senhor. Não. Vai buscar o outro carro de qualquer jeito. Aí, voltou, eu acho. Olha esse. Ali que é o que é o... Acho que é o cara que deu o carro. Ele deu um... Ele deu um Nubito pro cara? Aham. Já bateu o que eu vim, cara. Viu nada, pô. Tá doido. A porta-malas ele sabe abrir? Não. F1. Interação, veículo. F1. É... Portas? É... Porta-malas. Aí. Agora fecha o porta-malas. Não pra bater, não pra bater. Isso daí cai. Tá, beleza. Socorro, polícia! Marcou o porto, hein? O porto? O porto? Deixa eu ver. Tem que marcar o... Qual o porto que você tá? Eu sei que tem que marcar. Eu não sei qual que você tava. Pera aí, pera aí. Pô, tá calor aqui, mano. Tá dando pra respirar direitinho, amigo? Acho que vai ter que abrir essa traseira aqui, mano, pra respirar. Não, tem que abrir a traseira lá ele, rapaz. Tá doido? Que brincadeira que vocês estão entendendo. Como é que é que você falou? Eu não sei de nada, cara. Rapaz... A fissila tá onde agora? Tá aqui. Tá na frente. Então pronto. É só separar o carro lá dentro. Só tirar o círculo. Então. Parei na esquerda. Pera aí. Já volto. Ful. Vou botar as peças do Civic no... 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 No brutão ali. Vou gastar meu dia todo ali naquele carro agora. Vou andar de Mustang, rapaz. Respeito. Tchau. 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 Tchau.